Vocês sabem que colocar bone meal aqui, a gente consegue pegar cenoura, é bem de boa né, tranquilo Mas e se eu colocar desse jeito aqui e colocar o bone meal no meio desses cogumelos, olha só o que pode transformar Uou, que é isso? Nossa, tudo se transformou em cogumelo Isso daí é muito da hora, é isso que eu vou fazer hoje nesse vídeo galera Eu vou cultivar os biomas, sim é possível cultivar biomas Eu vou pegar até um pouquinho mais desses cogumelos e dá pra fazer com esse cogumelo aqui também Agora galera, eu vou fazer uma outra coisa, eu sei que eu ia usar esse cogumelo vermelho Mas eu preciso de um local fechado que pra pegar essa terra precisa de silk touch, eu não tenho aqui comigo Então tem uma outra coisa que eu preciso procurar, sabe essas flores aqui amarelas? Eu preciso de 25 dessas flores E esse bioma aqui é até fácil de encontrar, olha só esse aqui Bom, eu acho que pode ser fácil, mas tem muita flor diferente, não sei se vai ser tão fácil assim É, tem um monte aqui galera, olha isso Gente, muitas flores lindas e maravilhosas É, essas flores aqui é o que não falta, olha só o tantão Eu vou pra um outro lugar diferente, já tem flor até demais Ah, olha só essa vila, essa vila que tem bastante flores dela por aqui Olha só o que eu vou fazer aqui nesse lugar galera É só colocar 5 por 5 ó, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Preencher tudo 100% Né villager? 100% tudinho Menos esse aqui Ó, tem que ser 100% senão não vai funcionar Às vezes parece que tem, mas não tem Flor do meio Ih Que lindo, eita Tem flor do mal aqui hein Flor venenosa, não curti essa aqui não hein Wither Rose Sai fora Olha, agora sim eu tô vivendo num lugar muito lindo Só que cheia dessas Wither Rose também Muito lindo, flor aqui não vai faltar Cavalo, você tá feliz agora né Ah, agora sim Cadê as abelhas? Elas que vão festejar aqui nesse lugar Isso aqui é em agradecimento aos villagers por tudo que eu já fiz por eles, sabe? Todas as maldades que eu já fiz Galera, olha isso daqui Nossa abelhinha, essa abelhinha vai tá feliz demais A abelhinha, você tá presa aí? Vamos, sai, olha lá o tanto de flor pra você poder pegar Acho que ela ficou muito louca de tanta flor Essa floresta é bem bacana, ela é bem dense Tem alguns cogumelos vermelhos aqui Eu quero transformá-la em bioma de cogumelos vermelhos Vocês viram aquele outro lá que tem alguns né, cogumelos Mas esse aqui eu quero transformar em mais Pra isso eu vou colocar terra aqui E esse, vamos colocar terra tem que ser 5x5 Senão não vai funcionar Beleza, vamos lá hein galera Prepara aí Uhul Nossa As árvores ficaram todas de cogumelos Gente, foi trocado As árvores gigantescas desse Roof Forest Olha isso daqui Ficou muito da hora isso aqui Ah, pega cogumelo aqui ó Bacana É um bioma lotado de cogumelos Isso aqui me lembra do Sonic lá naqueles biomas de cogumelos Que o Hawatnik foi preso Bom galera, eu fiz uma pá porque eu preciso de bastante areia Vou pegar uns 25 aqui de areia pra gente fazer um próximo bioma Qual o bioma que vocês acham que é? Beleza, consegui pegar aqui a quantidade de areia Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 Exato Ok, 5 Agora é só a gente pegar nosso bone e colocar no meio Ah, e aí vocês acertaram? É um bioma de deserto galera Eu consegui criar o bioma de deserto aqui no bioma plano Ali em cima aparece escrito Minecraft Plains Tanto é que é meio bizarro né Ovelha no deserto Cogumelo no deserto Aonde já se viu isso? Só desse jeito mesmo Agora é o seguinte Eu vou precisar de muita pedra Tipo muita pedra Vou fazer aqui uma fornalha Beleza galera, aqui na minha fornalha Peguei um monte até Isso que é cavar o buraco Eu quero fazer um novo bioma Já sei Eu vou fazer lá naquela linha ali Cheguei Agora sim 1, 2, 3, 4, 5 E vamos lá hein Uh Nossa Que isso? O bioma cresceu? É isso? Que zoado Ainda bem que eu fiz esse lugar aqui Onde tem muita água né Porque descer vai ser muito fácil Olha isso daqui galera Que doideira Vamos lá Vamos descer aqui Uou Olha Tem muito minério ali galera Tem diamante Tem ferro Desse jeito eu vou querer os ferros aqui Só subir aqui E pronto Eu pego os ferros Nossa eu achei uma caverna Pequena Mas é Olha aí Olha aí Eu cheguei O local tinha ferro gente E mais carvão É claro Nossa Vai demorar uma eternidade Eu posso quebrar com isso aqui né Eu posso Não Tu quebrou com o errado Será que tem outro diamante aqui Galera Desisto de diamante Mas ferro Pelo menos eu encontrei Agora se prepara Eu preciso pegar tudo isso daqui Pra fazer briques Então lá vou eu pegar Tudo isso daqui Temos um monte de briques Só 6 Tá fazendo aqui Tá processando Uou Consegui agora Rá 25 Cabra cabeça Vai-se embora Eu vou fazer um negócio muito louco Aqui cabra No seu bioma Tá bom Vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 Novamente Vamos construir um lindo bioma Que bioma vai ser esse galera Nossa perfeito Um lugar desse né Tipo bioma de mesa Perfeito cabra Corta aí ó Você que gosta de bater nas pessoas Aqui é muito duro pra você É muito bom hein Estou aqui numa vila Onde tem uma raposa De olhos arregalados Querendo fazer alguma coisa Mas Eu vou transformar esse lugar aqui Um pouco diferente Eu sei Villagers Dessa vez eu não vou dar flores mais não Tá Então Vamos preencher esse lugar Quebra toda essa árvore aqui E Vou colocar aqui Blocos de redstone Tem aqui alguns ossos E agora vamos lá E villagers Prepare Porque o negócio vai ser legal Fica aí Fica aí Tcharam Ah 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 Ai Socorro Nossa Eu vou morrer aqui Não 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 Calma Galera Esse é o inferno dos bichos Vamos pegar os nossos itens aqui Nossa Estão se matando ali Que doideira Pelo menos eles estão se matando Nem se preocupam comigo Que eu estou tentando pegar meus itens de volta Ai Esse daqui está querendo me matar Eu nem quero bater nele Para ele não ver que eu estou aqui Cadê a minha espada Uma Eu dei flores Né Essa daqui Trouxe eles para o inferno Literalmente É um nether Galera Olha isso aqui A situação Nossa Village Se fosse você Saia daqui Porque eles apossaram Desse lugar agora Até veio chuva Chuva para amenizar Essa vida cruel Que está aqui Galera Eu encontrei uma raridade aqui Agora é o seguinte Eu estou minerando Porque eu preciso Encontrar aquele bioma Lá de baixo Para pegar as pedras Que tem lá E bora lá Nó Aquele bioma do nether Galera Ai 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 Esse bioma é mó chato Nunca se viu árvore Nesse bioma Esse bioma é deserto Mas aqui não Aqui tem árvore Que pega fogo Isso aí Agora entendi O porquê Que não tem árvore Nesse lugar Que pega fogo tudo Estamos de volta Nesse bioma de montanha Vou colocar aqui Esses caundros 1, 2, 3, 4, 5 E qual bioma Que vai ser Galera Coloca nos comentários Qual bioma Poxa Bioma que tem caundro Eu sinceramente Não faço ideia Opa Faltou um aqui Sem um ali Não funciona Ah Faltou um detalhe Galera Tá com água Beleza galera Agora sim Vamos lá Transformar esse bioma Em que? Oh No 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 É uma chunk Só né Uma chunk Bonita Ixi Imagina eu descer Assim Vamos descer Até lá embaixo Quando eu subir Eu morro Vamos subir Não Eu me arrependi Tem uma caverna Aqui que me ajuda Olé Olha isso aqui Galera Gente É muito profundo Eu criei um oceano Gente Só que é bem caro Esse oceano Viu Não é barato não Viu Deu trabalho Esse aqui Caldo caro Que oceano é esse Pra poder fazer o que? Um buraco com água Aqui é muito difícil Desse jeito Eu mesmo conseguiria fazer De graça Usando meus braços Eu agora preciso De bastante Dessas folhas Qualquer uma dessas Eu preciso de 25 Pronto Foi mais de 25 Eu não quero estar Nesse bioma Eu vou pra outro bioma Porque esse daqui Não vai ser legal Agora sim Esse bioma aqui Faz todo sentido É Um bioma que não tem Árvore nenhuma Não tem nada que presta Que que aquilo Não ia pegar fogo Só tem lava Fogo Sol escaldante Agora vamos colocar aqui Isso embora Que bioma é esse daqui? Ué Gente é isso aqui mesmo Galera Isso aqui é da jungle Ele criou um bioma Da jungle Mas ali não funciona Eu posso pegar Qualquer folha Vamos tentar mais uma vez Só que no deserto Pelo visto não funciona Galera Aqui sim vai funcionar Galera Tcharam Pera Ah Deu certo Nossa se eu quiser Bastante melancia E tá aqui ó Melancia pra dar e vender Eu tava precisando De comida Vamos jogar fora Hum Melancia vai ser bom Viu É melhor que isso aqui ó Ó rapidão Gente olha o tanto de melancia Que isso É muita plantação de melancia Quero ver isso lá de cima O que que aconteceu com as ovelhas Elas se uniram Olha isso aqui Por isso que não deu certo Aquele templo ali ó Ficou um templo chique É a plantação do templo Tipo o Egito né A parte onde desaga o rio Nilo Olha só Tudo fértil Ali ó Não tem rio Nilo Fica tudo deserto Até ali na savana galera Até na montanha Que loucura É curtir isso aí viu Uh oh Morri Tchau